O presidente Lula esteve aqui na Arábia Saudita. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho, a essa boa parceria. Vieram inúmeros fundos de investimento do Brasil para este encontro, capitaneados pelo BNDES. A Arábia Saudita compõe o G20, que é muito importante, cuja reunião será este ano no Brasil. E é um dos países mais prósperos, com economia mais dinâmica, com os maiores fundos de investimento do mundo.